É o seguinte, nós temos que viver nossas vidas da melhor forma possível, porque ninguém sabe se vai dormir hoje e acordar amanhã de manhã. Sendo cada vez pessoas melhores como seres humanos, vítimas da guerra. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.